Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos eu e o Zan aqui Gente, nós temos que ir no mercado hoje, né? Agora já é a tarde, mas nós vamos aproveitar e vamos almoçar fora E aí nós vamos aproveitar, depois que a gente almoçar vamos ir ao mercado E depois eu tenho que passar a comprar umas coisas que a Mel tá precisando Tapete higiênico que acabou, ração também acabou E aí eu vou gravar um pouquinho desse dia pra vocês Pra vocês irem acompanhando, que eu sei que vocês gostam, né? Desse vídeo, desse estilo de vídeo de comprinha de mercado e tal E vou levar vocês pra acompanhar tudo com a gente Mas antes de irmos pra esse vídeo, gente, já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos, venham fazer parte da nossa família que tá crescendo cada vez mais Já deixa aquele like também, que ajuda super na divulgação E também me sigam lá no Instagram pra vocês estarem mais pertinhos, coladinhos de mim Meus amores, a gente acabou de almoçar, acabamos de sair do shopping A gente foi almoçar lá no shopping Agora a gente tá indo aqui na loja Cobace Comprar umas coisinhas pra dona Mel Ração e tapete higiênico Que acabou Gente, olha o tamanho do tamanho do meu marido Ó, essa aqui é a Cobace De Baringá É uma loja bem grandona, gente A gente só compra as coisas pra Mel aqui Inclusive a cadeirinha dela Do carro Nós compramos aqui também Aquela rosa que fica no carro, sabe? Estamos aqui no setor de tapete higiênico, ó Tem vários aqui Mas a gente só compra daquele ali, gente Desde que nós arrumamos a Mel A gente só compra dessa marca aqui Nunca trocamos, né amor? Nunca Nunca trocamos Sempre a mesma Sempre a mesma marca É muito bom esse tapete Mas tem... Tem bastante opção, gente Aqui de marca Enfim Vamos pegar a ração Ó, gente Ração a gente compra Dessa marca aqui pra Mel, ó Da Golden É, pega essa carne com arroz Essa frango com arroz Ela também gosta E sempre pega dessa ração aqui Dessa marca Vou pegar, gente Aqui um pacote de bisnaguinha Como vocês sabem O ser ali Ele gosta muito de bisnaguinha O salgadinho preferiu Ele come igual Como se fosse chips Isso aqui Vamos pegar aqui Guardanapo Eu sempre pego Desse aqui da Mili Ó, 2,4 Eu vou pegar, gente Dois detergentes Eu gosto muito Desse amarelinho neutro Da IT, ó 1,89 cada Então eu vou pegar Dois Geralmente Papel higiênico A gente compra Dessa marca do Eto Hoje a gente vai pegar Um pacotinho pequenininho, né Porque tem alguns lá em casa Só que tá a mesma marca É, tá o mesmo valor Hoje desse aqui, ó Da neve E aí a gente vai levar O neve, né, gente Porque tá o mesmo preço Vamos levar esse neve aqui Gente, a última vez Que eu comprei amaciante Eu peguei um Downy Mas eu não lembro Qual que eu peguei Mas era um que era Muito cheiroso Eu acho que era esse Mas eu não tenho certeza Ai, meu Deus E agora? Ou era esse aqui? Eu não lembro se era esse azul Ou se era esse Ai, meu Deus Vou pegar aqui, gente Creme de leite Vou pegar esse da Mococa Tá na promoção, ó De 2,19 Por 1,98 E aí eu vou pegar Dois Eu tô impressionada Como o preço Dos leite condensado Subiu, meu Deus Mas leite condensado Eu sempre pego Esse aqui da Moça, gente Porque eu gosto muito dele Então eu vou pegar Duas latinhas desse Mas não tá baratinho, não Esse é 5,98 Oito Meus amores Já chegamos em casa Já colocamos a compra Aqui em cima Não foi uma compra Muito grande, né A gente não faz Compra do mês aqui em casa Conforme vão acabando as coisas Nós vamos comprando E vamos repondo Eu já vou mostrar pra vocês O que que nós compramos, tá Mas antes, gente Vocês estão vendo Que tem uma caixona ali atrás Ó, tá vendo ali da mesa Depois eu vou mostrar pra vocês O que que chegou hoje Pro quartinho do Teodoro, gente Mas antes eu vou mostrar pra vocês Aqui as coisas que a gente comprou Gente, eu tô meio assim Abismada Porque eu acho que o mercado Tá muito, muito, muito caro A gente não comprou quase nada E a compra deu em torno aí De 260 reais Lembrando que As coisinhas da Mel A gente não comprou no mercado Esse valor de 260 Foi só no mercado, tá 263, né As coisinhas da Mel A gente comprou na Cobace Em outra loja Vou mostrar pra vocês daí Eu vou começar mostrando pra vocês O que nós compramos pra Mel, tá Nós compramos aqui, ó O tapete higiênico Que eu já tinha mostrado pra vocês, né Lá na loja A raçãozinha dela também Ó, a gente sempre compra Esse pacotinho de 1kg E dá pro mês inteiro, gente Compramos esse condicionador Né Revitalizante Dessa Nol É a mesma marca do champuzinho dela Comprei uma rasqueadeira também Porque ela não tinha ainda uma rasqueadeira E compramos dois sachezinhos aqui De molhinho pra ela, gente A gente não dá direto Mas Compramos dois, né Pegamos esse de frango E esse aqui de carne Então das comprinhas do mês da Mel Foi isso, gente Agora pras coisinhas que nós compramos no mercado, gente Aqui estão os produtinhos de higiene e limpeza, né E aqui as demais Que a gente comprou E, gente Eu achei pouquíssima coisa por 263 reais Mas eu vou mostrar pra vocês Vou começar aqui pelos produtinhos de limpeza e higiene, ó Nós compramos saco de lixo, né Vem, acho que Quantas unidades vem, amor, nesse saco aqui? Esse pacotinho de lixo aqui, gente Vem 30 unidades, tá Então nós compramos um pacote de lixo Compramos esse lenço umedecido com 100 unidades Porque sempre que a gente leva a Melzinha pra passear A gente limpa as patinhas dela, né Então eu compro o lenço umedecido E compramos esse aqui Pagamos 13 reais Vem 100 unidades, tá Nunca usei essa marca aqui Não sei se é boa Dois detergentes, né Um amaciante Peguei esse aqui, gente Ele tem um cheirinho muito gostoso Um papel higiênico, né Pequeno Uma que boa Um condicionador E um sabão líquido pra lavar roupa, gente Somente isso aqui que nós pegamos Na parte de limpeza e higiene E aí, ó Vindo pra cá Pegamos um suco da Garibaldi de uva, né Bisnaguinha Pegamos esses dois refrizinhos aqui, ó Porque eles estavam na promoção É de um litro cada, né Guaraná Antártica E os dois foi apenas 4,99 Eu achei que tava muito barato E o Dan quis aproveitar pegar Bom, um toddy Dois cremes de leite Dois leite condensado Pegamos essa torta aqui de frango com requeijão Um sal Suquinho Tang Presunto e queijo Gente, tô passada Como que queijo tá caro? Mas pegamos presunto e queijo Amanhã eu vou fazer uma receitinha bem gostosa No almoço que vai queijo Então eu peguei 3 bandejinhas de queijo E 3 de presunto Aqui tem umas bobageiras, né Duas bolachinhas que eu gosto Duas bolachinhas que o Danilo gosta Um bis E um pingo de ouro Duas gelatinas Pão de forma Ketchup Pegamos guardanapo Dois leites Um iogurte, né Da Activia Peguei somente 3 tomates Alface E limão No decorrer dessa semana Eu quero ir em outro lugar Pra poder comprar Verdura, né Compramos também esse vinagre E esse biscoito de polvilho E erva de tererê Essa foi a nossa comprinha Lá no mercado, né No decorrer da semana Eu quero ir num açougue Fazer a compra de carne, né Mistura E também quero comprar Verdura, gente Então eu comprei somente Algumas coisinhas aqui Mais pro final de semana, né E tal E é isso, gente Essas foram as nossas comprinhas Do mercado Meus amores Olha o que que chegou hoje Naquela caixa grandona Que eu mostrei pra vocês O kit berço O kit berço Do quarto do Teodoro Gente, olha o tamanho disso Muito lindo, né Aí vocês vão falar assim Dri, mas você já não ganhou Um kit berço O Max e o Zeca Não deu um kit berço Pra você de presente Sim, gente Eles deram o kit berço Tá E eu ganhei esse outro Também que é da minha mãe O Teodoro Então ele tem dois kit berço Porém ele tem também Dois berços Ele tem um berço Aqui na nossa casa E um berço Lá no nosso quarto Na casa da minha sogra Gente, que minha sogra Comprou um berço lindo Maravilhoso pra ele Ambos os berços São de Capitonê Com essa pegada clássica A diferença é que O berço do Theo Aqui do nosso apartamento Ele é branquinho E na casa da minha sogra Ele é amadeirado Eu vou deixar uma foto Aqui, tá Do berço do Teodoro Lá na casa da minha sogra Que ela comprou pra ele Tá bom E pra vocês verem Porque teve muita gente Que não assistiu o vídeo Que eu mostrei O berço Mas só pra vocês Verem e saberem Que ele tem dois berços Então o kit Que o Max e o Zeca Nos deu de presente Nós vamos usar Lá na casa da minha sogra No berço dele Lá no nosso quarto E esse aqui Eu ganhei de presente Da minha mãe, gente Sim, ela deu de presente Pro Theo E nós vamos usá-lo Aqui em casa daí E aí agora eu vou abrir E mostrar tudo pra vocês Meus amores Esse kit berço A minha mãe comprou No site do Baby Enxoval Acho que é Baby Enxoval O nome do site, tá E demorou muito pra chegar Demorou acho que quase dois meses Né amor Desde que ela fez a compra Pra chegar Pra eles entregarem Aqui pra gente Mas assim Eu confesso Eu já abri, né E eu confesso, gente Que eu fiquei assim Surpresa com a qualidade E o acabamento Perfeito demais E aí eu vou mostrar Pra vocês então Tá O kit berço Que a minha mãe comprou É da linha Theodori Lá no site Baby Enxoval Tá combinado com o nome, né É, já tá combinando Com o nome, né Bom, gente Ele é um kit berço De nove peças, tá Tem ele na opção De dez peças também É, com dez peças Vem o mosquiteiro do berço Mas ela não pegou Com o mosquiteiro, né Porque nós vamos usar Doceo com cortinado Então a gente acabaria Que não usaria o mosquiteiro Aqueles convencional Tradicional Então esse aqui Ele é o de nove peças Mas tem o de dez também Bom, ó Primeiro, gente Que eu quero mostrar Pra vocês É o edredom Olha isso, gente Que edredom lindo O tecido Gente, o tecido Disse aqui É incrível E uma coisa Que eu adorei Nesse edredom Aqui que eles Que veio É que ele tem zíper, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Deixa eu te mostrar Esse é o edredom, ó E ele tem zíper Então eu consigo Tirar a capa do edredom E lavar tranquilamente Sabe? Sem danificar o edredom Gente, eu gostei muito disso Eu achei muito legal E ele é branquinho, ó E aí tem esse acabamento Azulzinho bem clarinho Aqui na borda Tá vendo? Então a primeira peça É o edredom Então vai pegando aqui Aí ele vem também, gente Com as duas laterais Do berço, né? As duas proteções Laterais do berço Eu vou mostrar só uma Porque a outra Ela é igualzinha, tá? Mas, ó Essa aqui é uma lateral, ó Ela toda Estofadinha Também tem zíper Dá pra tirar Pra poder lavar Somente a capa, né? E não danificar o enchimento Tem, gente Esses detalhezinhos De ursinho, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem vários ursinhos Aqui Nele E aqui no meio Tem esse bordado, ó Com um ursinho E uma coroinha azul Ai, gente Eu achei tão bonitinho Amei, amei, amei Tá? Daí tem as partezinhas, ó Pra amarrar no berço Como eu falei, ó Ele tem zíper também Então eu consigo tirar Somente a capa Pra lavar, né? E, gente Tecido muito de qualidade E um detalhe De uma coisa Que eu e o Danilo reparou Nem um fiozinho, né, amor? Nem um fiozinho É normal vir aqueles fiozinhos De costura E, gente Não tinha nem um fiozinho De costura Nada, 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 nada O acabamento impecável Bom, aí veio, né A outra lateral também Que eu falei pra vocês Que as duas laterais do berço São iguaizinhas, né? Então eu não vou mostrar muito Pra vocês Vem, gente Um rolinho, ó Esse aqui é o rolinho, né? Que é pra colocar ali Na parte dos pés, né? A peseirinha dele Então é um rolinho, ó Tem esse tonzinho de azul Bem clarinho Bem delicado, gente Também dá pra desamarrar aqui, né? Retirar a capa Lavar somente a capa Sem danificar o enchimento E, ai Nossa, muito macio Veio a cabeceira também, ó Deixa eu ver Peguei de ponta cabeça Essa aqui é a cabeceira, ó Do kit berço dele, ó Tem os ursinhos também, né? Igual na lateral Tem as duas partezinhas De amarrar E também tem o zíper, tá? Pra gente poder tá Removendo Só a capa, né? Sem danificar o enchimento dela Gente, é muito macio Parece um travesseiro Muito macio Veio também Nesse kit de berço, né? O joguinho de lençol Que veio o lençol de elástico Veio o lençol pra se cobrir E a franha do travesseiro Não tem muito o que mostrar, ó O lençol de elástico também É bem simples Branquinho, simples, sabe? Muito bom o tecido, sabe? E aí, ó Veio o lençol para se cobrir Né? Não vou abrir tudo pra vocês Mas ele também é branquinho, ó E vem o barradinho O azulzinho claro É bem básico Bem neutro, assim O lençol E a fronha do travesseiro, gente Ó Também branquinha Com esse barradinho O azulzinho aqui Meus amores Então, do kit berço Do Teodoro São essas peças Que eu falei pra vocês O kit berço dele É composto por nove peças, né? São todas essas Que eu mostrei pra vocês E a minha mãe comprou também Mas ela comprou separado Do kit berço A saia do berço Só que não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Porque eu e o Danilo Desdobrou E a gente não soube Dobrar de volta, gente Juro pra vocês Mas é o mesmo tecido, sabe? Assim, do lençol e tal É um tecido muito bom Eu vou deixar uma foto Pra vocês aqui Da saia Pra vocês verem Porque aqui ela tá toda Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Porque eu e o Danilo A gente desdobrou a saia aqui E agora a gente não sabe dobrar E aí Mas é isso Veio a sainha também, gente Ela é branquinha E tem o barradinho Azuzinho, sabe? Mas eu vou deixar uma foto Pra vocês aqui Tanto do kit berço Quanto da sainha Pra vocês verem como que é Pra vocês verem mais detalhes Mas então é isso, meus amores Eu já vou aproveitar E encerrar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De mais um vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Aí desse mimo Que o Teodoro ganhou Da minha mãe, né? Que foi esse kit berço Que eu achei lindo Maravilhoso Espero também que vocês tenham gostado, tá? Um big beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON